Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio vence com tranquilidade, consolida o seu estilo de jogo, tá bonito de ver esse time jogar e avança pra próxima fase na Copa do Brasil. Ferreira, Bruno Alves e teve gol dele. Luizito Soares marcaram os gols da vitória, mas o Cristaldo foi bem, o Vina também e a gente vai falar sobre tudo isso que tá acontecendo no Grêmio. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Sim, o Grêmio venceu com tranquilidade o Ferroviário do Ceará. Isso quer dizer que o Ferroviário quase não jogou, que foi um amasso, um atropelo? Não necessariamente. O time cearense, inclusive, obrigou o Grêmio a ter que sair pro jogo em vários momentos do primeiro tempo, quando até foi mais agressivo, atacou mais do que eu imaginava. Imaginava que o Ferroviário fosse esperar um pouco mais, enfim, jogar por uma bola, aquela estratégia habitual de equipes menores, inferiores, tecnicamente, ainda mais na casa do adversário, de adotar uma retranquinha. Não foi o que o time do técnico Paulinho Kobayashi fez. Eles se soltaram em alguns momentos, o que, em tese, abriu alguns espaços também pra equipe do Grêmio. A grande figura da primeira etapa, e eu poderia dizer até do jogo, foi o goleiro Douglas Dias. Então, quando você olhar o placar aí de 3x0 pro Grêmio, pensando até que foi um placar... Ah, o Grêmio poderia ter vencido até por um placar mais elástico? Sim, bem mais elástico. O Grêmio produziu e criou oportunidades pra vencer por um placar, mas muito superior a 3x0. E isso tem duas formas da gente olhar. O Grêmio venceu com tranquilidade porque construiu o placar, mas eu confesso pra vocês que, em determinado momento do primeiro tempo, quando o gol não saía, isso acaba enervando os ânimos, acaba irritando o time que não consegue abrir o placar. Quando isso se encaminha pra um segundo tempo, uma reta final e o gol ainda não sai, isso pode ser um complicador. O que eu quero dizer com isso? O Grêmio tem o mérito de criar muitas oportunidades. E isso tem acontecido desde que o Grêmio definiu esse novo modelo de jogo. São muitas oportunidades criadas ao longo de toda a partida, mas precisa converter. Porque hoje, por exemplo, se aquele gol do Bruno Alves não sai no finalzinho do primeiro tempo, eu acho que o Grêmio voltaria pro segundo tempo muito mais estressado, muito mais tenso, muito mais ansioso pra poder encontrar o seu gol. O Luizito Soares já tava vivendo um pouco disso no jogo, porque ele travou um duelo particular com o Douglas Dias e o goleiro tava levando vantagem, inclusive numa penalidade, que o Luizito foi lá, converteu, cobrou, não converteu, cobrou até, de certa forma, telegrafando, fraca, o goleiro acabou pegando, mérito pra ele, evidentemente. Mas o Reinaldo, no São Paulo, era um dos melhores batedores do Brasil. Eu sei que o Luizito tem a fama de artilheiro, bate pênalti também, mas assim, tem o Reinaldo no time ali. O Reinaldo dificilmente erra pênalti. Acho que o Reinaldo poderia ser o batedor, enfim, só uma questão pontual aqui, porque o Luizito perdeu o pênalti, mas depois deixou o dele. E, aliás, fez uma grande partida, porque a gente acaba olhando só o gol, né? Como se fosse apenas, entre aspas, bem entre aspas esse apenas, o gol que o Luizito entregasse. E não, porque quando a gente fala desse sistema ofensivo do Grêmio, com Pepe, Carbajo e os três meias, Bitelo, Vina, Cristaldo com o Luizito na frente, parece que o Soares é o centroavante, o cara mais fixo lá, porque ele é realmente, mas que ele fica isolado naquele ponto. Não, hoje me chamou a atenção que o Luizito saiu mais da área do que o habitual. E isso tem até se tornado frequente nos últimos jogos, mas hoje até foi de uma forma escancarada, né? Porque o Luizito tem uma capacidade de leitura de jogo que é impressionante. Então ele ocupa espaços que precisam ser ocupados, que normalmente a bola vai chegar em algum momento e ele vai estar ali para dar um passe, simplesmente para concluir uma jogada, para complementar uma jogada de ataque que o Grêmio está fazendo. Ele participa muito do jogo. Ele tem uma leitura de jogo em que ele está em todos os momentos ali do setor ofensivo, em que muitas vezes ele entende que naquela jogada específica ele é o coadjuvante, que ele apenas participa e em outras ele sabe que precisa definir. E ele assume essa responsabilidade para si, em vários momentos ele tenta a definição e estava parando no goleiro, o chute estava um pouco descalibrado, aqui e ali e tudo mais. E o gol dele é muito claro isso, porque ele está por dentro, ele faz uma leitura antecipada do passe do Lincoln, que é o zagueiro do ferroviário. O cara vai dar um passe, ele faz a leitura, ele já rouba a bola, o outro zagueiro vem, ele já dribla o zagueiro e já bate de perna esquerda para vencer o goleiro. O goleiro ainda toca na bola e ela morre no fundo da rede. Vocês veem que ele nem comemora, ele dá um chute no ar assim do tipo, pô, finalmente, pênalti não consegui, chutando o goleiro pegando, estava difícil da bola entrar, até que ele consegue marcar o seu gol, deixar a sua marca. E aí, gente, a gente precisa falar, ele tem 11 jogos com a camisa do Grêmio. 9 gols em 11 jogos e 4 assistências. Participação em gols, são 13 em 11 jogos. Ele leva 70 minutos para participar de um gol. Ele tem o melhor aproveitamento de um jogador na Série A, hoje, do futebol brasileiro. Aí você vai me dizer, ah, mas os adversários que o Grêmio está enfrentando e tudo mais, aquele velho papo que eu volto a falar em todo vídeo. Eu não posso avaliar o Luizito Soares contra o Real Madrid. Ele já jogou contra o Real Madrid e a gente até tem números dele contra o Real Madrid. Mas tudo bem, nesse momento, eu não posso avaliar ele contra o Real Madrid. Eu só posso avaliar ele contra o Caxias, o São Luís, o Ipiranga. O Ipiranga ele nem jogou, vai jogar agora. O Campinense, agora o Ferroviário. Calma, os adversários estão, à medida em que a temporada vai passando, os adversários vão evoluindo, vão melhorando. O Grêmio enfrentou o Inter já recentemente, venceu. Ah, mas o Luizito não marcou, não deixou dele. Mas fez um grande jogo, como toda a equipe do Grêmio. Aliás, isso tem me agradado. O Grêmio tem jogado bem e bonito. São duas coisas diferentes. Jogar bem e jogar bonito. O Grêmio joga bem e bonito. É claro que não vai ter essa facilidade, eu concordo, quando as pessoas dizem que os adversários, nesse momento, são mais frágeis do que o que o Grêmio vai enfrentar. É óbvio, é evidente. Eu não sei se o Grêmio vai ter essa liberdade toda. Mas me agrada muito esse novo Renato. O Renato Portaluppi, que viveu grandes momentos no Grêmio, em todas as passagens, e que teve a sua influência técnica direta em todos os trabalhos, desde 2010, quando ele tira o time da zona do rebaixamento, leva para a Libertadores. Em 2013, ele é vice-campeão brasileiro. Num time com dificuldades de elenco, ele monta um sistema com três volantes e dá certo. E ele consegue o vice-campeonato atrás de um cruzeiro avassalador, que, enfim, recordista de pontos naquela época ainda, depois o Flamengo acabou batendo. Depois, em 2016, ele chega campeão na Copa do Brasil. Em 2017, Libertadores. Em 2018, o Grêmio jogava, talvez, o futebol mais bonito do Brasil, isso dito por muitos, com Arthur e Maicon no meio-campo. Aliás, o Arthur acho que já tinha saído, mas o Maicon ainda ditava o ritmo do meio-campo do Grêmio no começo de 2018. O Grêmio estava muito encaixado ali naquele momento. E aí, depois, fadiga dos metais, aquela coisa toda. É difícil se manter no topo. Cinco anos, ele sai, o Grêmio cai, ele volta, o Grêmio sobe. E agora o Renato está colocando... Ele está começando um projeto do zero. E ele definiu um time que ele queria com pontas inicialmente, percebendo que não teria esse ponta, a não ser o Ferreira. O Michael não chega nunca. Ele resolveu explorar os jogadores que ele tinha, com as características que ele tem. E fez um jogo por dentro, um jogo combinado, um jogo de passes curtos, de aproximação, de objetividade. Pepe, maravilhoso. Carbajo, Cristaldo. Que jogador é o Cristaldo? Aliás, o Cristaldo tem seis assistências em dez jogos e três gols marcados. Ou seja, ele tem nove participações em dez jogos disputados. Franco Cristaldo, esse argentino maravilhoso, muito bom de bola. Ele está se entrosando cada vez mais com os demais jogadores. E aí você tem uma flutuação espetacular do Bitello e do Vina. O Vina, cara. O Vina está um maestro do meio, do meio para frente. Ele pega a bola e consegue distribuir o jogo. Ele aparece para finalizar. Ele aparece para tabelar. Essa movimentação, essa mecânica de jogo está muito bonita de se ver. Para os que acham que eu estou empolgado, talvez eu esteja e até esteja me exaltando. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu não sei se o Grêmio vai conseguir jogar esse futebol o ano todo, sendo bem realista. É óbvio que o Grêmio vai ter dificuldades contra um Palmeiras, um Flamengo, um Inter, um São Paulo, um Corinthians. É óbvio que vai ter dificuldades. É impossível não ter. Eu não sei se o Grêmio vai conseguir botar a bola no chão e trocar passes do jeito que está trocando com adversários mais resistentes. Inclusive o Grêmio, é uma crítica que eu faço, ainda oferece muitos espaços no sistema defensivo. Especialmente quando o Renato promove as trocas no segundo tempo, porque o Grêmio tem uma dificuldade de elenco. O time titular está muito bom, está excelente. Quando ele precisa mudar, a gente tem alguns acréscimos, especialmente do meio para frente. Eu acho que o Ferreira, que muita gente até acha que tem que ser titular, eu acho que está certíssimo ele ser opção para o segundo tempo, porque ele muda jogo, muda a característica do time, pega o adversário mais cansado, às vezes até mais fechado e vai para cima do jeito que ele sabe jogar. Hoje aconteceu isso, ele entrou e até inverteu o papel com o Cristaldo. O Cristaldo chutou pela esquerda e ele centralizando, acabou marcando o terceiro gol, o gol que selou a vitória. E ainda teve outras tantas oportunidades, que o Douglas Dias, o goleiro, trabalhou mais uma vez. Então o Ferreirinha, quando entra no jogo descansado para pegar a defesa cansada, maravilhoso. Às vezes quando ele começa, ele não tem o mesmo aproveitamento. Então, na minha concepção, o time está bem definido, o Ferreira vira uma ótima opção para o segundo tempo e aí você já começa a carecer de algumas situações. O Tassiano entra na lateral, o Diego Souza hoje entrou no lugar do Luizito Soares, o Diego Souza está se aposentando na metade do ano. Existe uma tendência aí que ele pode antecipar, o Renato convencer ele até ficar até o final do ano. O Diego está visivelmente com dificuldade, enfim, já está em um outro estágio da carreira. Então o Grêmio não tem tantas opções assim. Sim, aí entrou o Vijaçante em determinado momento, que esse é bom jogador, mas não muda assim tecnicamente o que está acontecendo no jogo e defensivamente eu acho que o Grêmio acabou oferecendo até espaços para o adversário, para o Eric Pulga, esse menino que já tem contrato firmado com o Ceará e teve algumas oportunidades ali e a bola passou pertinho da trave ali e o Adriel passou mais um jogo sem vazar. Impressionante, ele toma muito poucos gols o Adriel e os adversários chegam, né? Chegam, chegou, os caras desperdiçaram e tudo mais, eu acho que tem um setor ali de proteção que precisa ser resolvido, precisa ser decidido, melhorado, melhor dizendo. Mas assim, no restante o Grêmio me agrada porque ele é o dominante da partida, fazia muito tempo que eu não via isso. O Grêmio bota a bola no chão e joga, e joga e comanda o jogo. O adversário acaba se submetendo às ações do Grêmio, o Grêmio decide como será o seu jogo, o Grêmio impõe o jogo, impõe ao adversário como será a partida naquele momento e o Grêmio é o dominante e com o Grêmio dominante, com esses jogadores de muita qualidade no pé, de muita inteligência cognitiva, isso faz muita diferença num time de futebol, o Grêmio constrói vitórias, o Grêmio está invicto na temporada, tem a maior série invicta do século XXI, são 20 jogos, contando desde a Série B do ano passado, em que o Grêmio tem 15 vitórias e 5 empates, então é uma sequência maravilhosa, em que o Renato conseguiu, especialmente no começo desse ano, em dois meses montar um time. Hoje você olha para o Grêmio e você vê um time. Eu não sei onde o Grêmio pode chegar, o Grêmio pode ser até eliminado pelo Ipiranga na semifinal do Galchão. Isso não vai mudar o que eu penso, de que o Renato conseguiu montar um time com uma mecânica de jogo e um jeito legal de jogar, jogando bonito e bem, que é o que todo torcedor quer. Se isso vai resultar em resultados, com o perdão da redundância, não sei. Eu espero que sim, para consolidar um trabalho. Agora, que está bacana de ver, está. Eu estou muito satisfeito. O Luizito Soares também foi o primeiro uruguaio a marcar com a camisa do Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio já teve vários uruguaios na sua história. Na Copa do Brasil, nenhum uruguaio tinha marcado até então. O Luizito Soares quebrou essa marca. Continua sendo um cara muito importante na leitura de jogo, na liderança ofensiva. Calma, o Luizito ainda vai fazer muito mais com a camisa do Grêmio e ele está com uma parceria muito boa. O que mais me deixa feliz é isso. O Grêmio não é apenas Luizito. É também Luizito. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! 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 Tchau!